Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e percinto que talvez não chegue amanhã Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã Velha acredita, o amor é devido, hoje sou o peru que até tenho uns fãs E será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e percinto que talvez não chegue amanhã Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã Velha acredita, o amor é devido, hoje sou o peru que até tenho uns fãs Tenho a minha turma, tenho o meu plan Fé-me na beca, estamos na via, mãe agora eu só paro lá em cima De norte a sul, na correria, para dar um bem-estar à nossa família Dou graças a Deus a vida que tenho hoje em dia Olho pelos meus, mas o meu foco é a minha filha, não quero que ela tenha A vida que eu tenho, alarguei a farinha, agarrei-me à caneta Nunca rimei a pensar na paleta, humildade em primeiro Como diz a lenda, nunca me viram a dar pra vedeta Muito abre a boca, ele pensa que é estrela, hum Eu fico confuso, sou um Picasso que pinta a minha vida em telas E veio uma estrela que a tirar a buzz, não Eu já vivi no bambam, mas boy, eu não quero isso pra mim Um obrigado mamãe, se não fosse as tuas, já não estava aqui Sem não acordar amanhã, mete a clara a cantar o que eu escrevi Olha-me na cara, foca-me os olhos, abana a cabeça e diz-me que sim E quando o corpo cai, a nossa alma vai O espírito sai, não há mais nada a fazer Era filho ou sou pai